Aqui eu vou trocar, vou tirar esse disco de cortar ferro e colocar o de cortar cerâmica, na verdade, esse aqui. Esse aqui não é próprio para poder cortar porcelanato. Sempre que troca um disco, gente, tem que desligar a tomada, hein? Não pode trocar um disco com uma coisa ligada, tá? Pode esparrar no botão militar e machucar muito. Não pode trocar um disco. Não pode trocar um disco. Não pode trocar um disco. Rapaz, meu irmão foi inteligente aqui, ó. Ele já deixou cortado aqui para mim na época, hein? Meu irmão é fogo. Ele já deixou essa parte cortadinha aqui para ficar fácil. Muito bom, hein? He, he, he. He, he, he. He, he. He, he. He, he, he. He, he, he. So... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E tem gente que fala que massa com terra é ruim. Ô doido, é falta de cimento. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou deixar essa poeira baixar um pouco aqui que dá demais. Tchau. 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 Gente, vocês sabem Na edição do vídeo Come muita parte do vídeo Mas eu gastei das nove A onze e meia agora Lá para uma e meia, duas horas Eu volto e vou tirar essa régua de madeira Que eu pus aqui E revestir aqui em volta de granito Gastei manhã inteira Praticamente aqui O serviço não foi fácil não Mas a vida nada é fácil Tudo tem que ser com dificuldade Para a gente conseguir as coisas Vamos mostrar a bola Está servindo?